Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Então, hoje mais um vídeo respondendo as dúvidas dos inscritos aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a dúvida da Vânia. A Vânia, gente, perguntou qual é o tema tratado no poema 168 do Luiz de Camões. Então, eu vou responder essa dúvida da Vânia, embora esse perfil que aparece aqui embaixo, me desculpe se eu falar o nome errado do perfil, mas é Zroma. Esse perfil respondeu o tema, o tema é a passagem do tempo. Só que tem algo mais para a gente explicar, para esclarecer para a Vânia sobre esse tema, porque a dúvida da Vânia pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então, poesia é uma pedra no sapato de muitas pessoas. Não é o meu caso, porque eu adoro poesia e, particularmente, adoro Luiz de Camões. Então, vai ser super tranquilo explicar essa questão para a Vânia. Bom, gente, antes de começar a falar sobre o assunto, só um detalhe. Às vezes, os inscritos mandam as perguntas para mim durante o final de semana. Só que, no final de semana, eu estou fazendo outras coisas. Estou organizando as minhas aulas, estou pensando nos vídeos aqui para o canal, estou descansando a cabeça, etc. Então, eu não vejo. Então, não se preocupem. Se eu não responder, eu vou fazer durante a semana os vídeos respondendo as perguntas das pessoas. Se tiverem dúvidas, escrevam aí embaixo. Bom, vamos, então, para o poema do Luiz de Camões? Bom, gente, um detalhe importantíssimo antes de começar a pensar sobre o tema desse poema do Luiz de Camões. O 68, porque é o número que genericamente deram para esse poema. Por que eu estou falando isso? Porque os poemas do Luiz de Camões, eles não têm título. Então, o título acaba sendo a primeira linha, o primeiro verso do poema. Nesse caso, a dúvida da Vânia é sobre o poema que se chama O tempo acaba o ano, o mês e a hora, do Luiz de Camões, aquele grande poeta português que escreveu os Lusíadas, que é uma leitura obrigatória para quem quer conhecer a literatura portuguesa. Então, gente, A primeira coisa que a gente percebe nesse poema é que ele é um soneto. O Luiz de Camões é um sonetista. Ele é um homem renascentista que escreve nessa forma de texto. Soneto, que é um dos tipos de poema que existem, que tem estrutura fixa. Então, soneto. Para quem não lembra ou para quem não sabe do que eu estou falando, vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz falando sobre poema e poesia. e depois assistam para vocês pegarem essa ideia aí de o que é um soneto, o que é um poema com estrutura fixa, o que não é. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui nesse poema para vocês irem clareando e entendendo o assunto que eu estou falando aqui. Pensem aí, qual é o tema desse poema? Segundo a Vânia, essa é a dúvida dela. O tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, o mesmo tempo, de si, chora. Tempo busca e acaba o onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiser desvó, senhora. O tempo, o claro dia, torna escuro e o mais lê do prazer em choro triste. O tempo, a tempestade em grambonança. Mas de abrandar o tempo, estou seguro, o peito de diamante, onde consiste a pena e o prazer desta esperança. O tema é o tempo. E o Luís de Camões fala sobre tempo o tempo inteiro. Eu até coloquei entre aspas ali, o tempo é o melhor remédio. Por que eu coloquei esse ditado, esse aforismo ali? Eu coloquei esse ditado porque é exatamente isso que o Luís de Camões fala nesse poema. Então, ele vai nos contando os sentimentos dele, a percepção dele com relação ao tempo. Então, o tempo, ele é o melhor remédio porque só o tempo cura as feridas. Só o tempo é capaz de fazer abrandar a saudade, por exemplo, no caso do Luís de Camões. E o que a gente percebe, além disso, nesse poema? Que existe uma senhora, uma mulher, que é o amor do Luís de Camões. E ele não está sendo correspondido nesse amor, ao que tudo indica. Porque a tristeza dele não acaba enquanto ela não quiser ele, conforme a segunda estrofe do poema do Luís de Camões. Então, o que ele está querendo dizer ali? Que o tempo, ele é capaz de fazer com que a senhora mude de ideia e corresponda ao amor do poeta, do eu lírico, nesse caso. Porque se o tempo acaba o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a mãe e a fortaleza, ele é capaz de mudar o pensamento dela. Hoje ela não quer ele, mas pode ser que com o passar do tempo ela venha querer ele. E a confiança dele é essa, de que o tempo vai fazer com que ela se apaixone, corresponda ao amor que ele sente. Tanto, gente, que na última estrofe ele fala assim, mas de abrandar o tempo estou seguro, peito de diamante. Por que é o peito de diamante? É o peito de diamante da senhora. Por que é o diamante? Porque é uma pedra preciosa. É dura. Então, esse peito duro dela, um peito sem amor, ele vai ser abrandado pelo tempo. Ele está seguro que o tempo vai fazer com que esse coração amoleça. Então, gente, eu acho que é isso, tá? A ideia aqui, então, é responder a pergunta da Vânia, qual é o tema. O tema é o tempo, mas tem mais coisa além disso. Eu poderia só responder ele, ah, é o tempo, né? Até o perfil ali que respondeu para ela, muito obrigado. Mas só que não basta só saber o tema, a gente tem que entender como que o tema aparece no poema, porque senão a gente não entende nada. Isso se chama interpretação de poema. E conhecer o autor ajuda, a história de vida dele ajuda, conhecer outros textos dele ajuda, sabe? Então, acho que é isso, acho que eu consegui ajudar. Eu agora, gente, então, vou me encaminhar para o final desse vídeo. Agradeço a todos que ficaram comigo durante essa gravação, durante esse vídeo, né? Que ficaram comigo assistindo esse vídeo até o final. E antes, eu quero fazer um pedido muito especial para aquelas pessoas que têm condições financeiras de apoiar esse trabalho, que é o Boteco Humanístico. Gente, quem tem condições, se não for fazer falta para vocês, ajudem a manter esse trabalho, tá? Façam uma doação solidária, que a doação de vocês vai ajudar com que eu continue produzindo material e esse material chegue a mais pessoas, inclusive aquelas que não têm condições de ajudar, tá? Como que vocês podem ajudar aqui o canal? Fazendo uma doação solidária pelo Pix, que está aqui, mas que também vou deixar na forma de contato ali na descrição do vídeo. Vocês podem colaborar com o canal clicando no botão Seja Membro e aí receber os benefícios exclusivos dos membros e vocês também podem clicar no botão Valeu Demais e fazer uma doação solidária do valor que vocês acharem melhor, que não vai fazer falta para vocês. Não faço falta para vocês, mas ajuda muito o canal, tá? Acho que dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço a todo mundo, então, que acompanhou o vídeo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Se cuidem e até mais.